Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vim falar sobre a minha vida E se as pessoas estavam me perguntando Se eu me lhe falar mais sobre você Contar mais sobre você Porque eu coloco muito vlog, né gente? Vocês veem que eu sou uma pessoa muito humilde No caso, eu sou uma pessoa pobre Para tudo, tá gente? Que eu vim indicar dois canais pra vocês Mas gente, não tô indicando Ah, me divulga e eu vou divulgar Não, não é isso, tá gente? Eu vim divulgar essas duas pessoas Porque eu estou amando o canal dessas duas pessoas O primeiro canal é do DonatoTV Gente, que canal mara desse menino Ele é muito simpático, muito legal E ele faz os vídeos dele e ele é tipo eu, sabe gente? Eu super me identifiquei com ele Ele fala muito bem O canal dele, ele tem um quadro lá Que é sobre os famosos Porque os famosos mandam beijos Então ele conhece vários famosos O nome dele é Clayson Donato E o canal dele é DonatoTV Vai estar aqui na descrição do vídeo, gente Vão lá que vocês vão amar o canal dele Com certeza Casada aos 16 por Natasha Araújo Gente, o canal de Natasha é muito mara, gente É tipo o meu canal, tá? Ela bota vlogs Ela fala da vida dela Mostra as comprinhas Então tipo, se você gosta do meu canal Pelos vlogs A dona de casa que eu sou Você vai amar a Natasha Porque os vídeos dela também são muito top, gente Eu acompanho ela Ela me acompanha Então assim, ela é uma pessoa muito humilde Simpática Amável Então vai estar aqui embaixo, gente O canal da Natasha Que é casada aos 16 Então vocês vão lá no canal dela também Olha, gente Eu estou nesse post Se você consegue colocar Então vamos lá, né, gente Meu pai faleceu assim Quando eu era novinha Então se você quiser saber A história do meu pai Eu conto, tá? Em outro vídeo Então eu não tive pai Meu pai foi minha mãe E ela sempre me criou, gente E me deu de tudo No caso, tudo que ela pôde me dar Ela me deu Criada, só pela minha mãe Ela trabalhou muito Lutou muito pra sustentar Seis filhos, tá, gente Minha mãe teve seis filhos Então eu tenho vários irmãos Minha mãe nunca deixou a gente passar fome A gente já passou dificuldade Sim, gente Com certeza a gente já passou muita dificuldade Porque vocês não imaginam como é Uma mãe só Cria seis filhos Assim, sem ajuda de marido De ninguém Então ela sempre Ganhava ajuda assim De uma igreja Um amigo Um negócio ou outro Mas sempre foi muito dificultoso Pra ela Então eu tenho outra mãe De consideração Que também me ajudou muito Ajudou muito a minha mãe A me criar Minha vida não foi tão fácil Não é tão fácil Mas eu posso dizer Que também não é tão difícil Ajudou nascer Eu nasci em um hospital Nenhuma maternidade Aqui de Recife E isso, gente A gente sempre mudava de casa A gente já morou em vários lugares Quase Recife inteiro Minha mãe Hoje em dia Trabalha na casa dos outros Ela sempre trabalhou assim Nunca teve a oportunidade De estudar Porque ela foi mãe cedo Enfim Perdeu o pai Não conheceu a mãe Com certeza lá na frente Eu vou ajudar a minha mãe A minha vontade É tirar ela Sabe, gente Cuidar dela E vai chegar um tempo Que ela vai precisar Da minha ajuda E ajuda dos meus irmãos Então ela não vai mais Poder estar trabalhando Nas casas dos outros Eu devo minha vida a ela O que eu puder fazer Pela minha mãe Eu vou fazer Porque ela sempre me deu De tudo, gente Vocês sabem o que é de tudo Ela ficar assim Pra ela Pra comprar pra mim E meus irmãos Pronto Então essa é a mãe Que eu tenho Que eu tenho muito orgulho Eu sempre fui de família pobre Como vocês estão entendendo aí Eu sou de família pobre Eu sou pobre Mas a minha humildade, gente O meu amor Pelas outras pessoas É muito grande Eu sou muito agradecida a Deus Por tudo que eu tenho, gente Essa casa aqui mesmo Vocês podem ver Tá sem reboco A casa não é minha É da minha mãe Mas assim Eu agradeço a Deus Por Deus ter dado essa casa A minha mãe Agradeço a Deus Por eu estar morando aqui Né? Nesse período Porque Brian nasceu Então minha mãe achou melhor Eu ter ficado aqui Então assim Eu agradeço a Deus Por tudo, gente Tudo que Deus já fez na minha vida Deus me deu Brian Deus me deu meu esposo Que é maravilhoso Assim, a minha família É só minha mãe E meus irmãos Né? Minha família É essa E o pouco que a gente tem, gente É muito Essa vida Eu tenho que agradecer a Deus Porque eu sei que tem gente Tem pessoas por aí Que nem um cuscuz Tem pra comer, gente Então Por que eu vou reclamar Se eu tenho que comer Eu não tô passando fome Já passei dificuldade Passo dificuldade Uma vez ou outra A gente sempre passa dificuldade Sim Mas a gente tem que Levantar a cabeça E seguir em frente, gente Porque a vida é de fases Hoje a gente tá ruim Amanhã a gente pode tá bom Quem tem força de vontade Anda Então assim, como eu sempre digo a vocês aqui Eu sim sou trabalhadora Eu trabalho em casa Trabalho fora Cuido do meu filho Cuido do meu esposo Quando eu posso ajudar minha mãe Eu ajudo ela Ela sempre me ajuda Ela não trabalha fixo Mas sempre ela ajuda Eu e meus irmãos Então, gente Essa é a minha vida, né Eu sou uma pessoa muito humilde Já falei um bocado já O celular já tá ali Dizendo Já tá sem memória Gente, vocês sabem Que esse celular tá uó E esse é Nem um resumo Mais ou menos Da minha história Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá, gente Lembrando Que eu não vim aqui Falar Ai, dá uma de coitadinha De jeito nenhum Tá, eu apenas vim falar O que vocês estão pedindo muito Vocês estavam pedindo muito Falar da tua vida Contar mais sobre você Então, eu achei melhor Vim aqui falar sim Tá, então Espero muito que vocês tenham gostado E vocês tenham entendido, né, gente Que eu também falo rápido Bastante Porque eu fico morrendo de medo Se ela parar E é isso, gente Vão lá no canal Das duas pessoas Que eu indiquei Que vai estar aqui embaixo Tá E também, gente Eu coloquei um vídeo Do um ano de Brian Retrospectiva Isso, gente Então, eu fiz a Retrospectiva De um ano de Brian Desde que ele nasceu Até agora Então, vai estar aqui embaixo Também esse vídeo, tá, gente Então, vão lá Você que não viu Vai lá e vê E é isso, tá, gente Se vocês querem alguma coisa Algum vídeo diferente Especial Ou mais alguma coisa Da minha vida Ou sobre o meu pai Como eu falei pra vocês Deixa aqui embaixo Também nos comentários, tá E tudo que você quiser Deixa aí embaixo Tá, gente Então, é isso Um beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau